Aniversário de Itamaraty no Cais E a galera tá curtindo aí, ó Mostra a galera curtindo A vibração total É mega, é super Onde está com a ex-son No Cais da Alegria 27 anos, 27 anos Itamaraty Para Batista Aqui é o nosso Alegria de Angel Black Alvabinho, Jamaica Alegria de Angel Black Simula de Angel And that the sound of the men Breaking up the chain Yeah, yeah And that the sound of the men Breaking up the chain Yeah, yeah Alegria de Angel Black And that the sound of the men Breaking up the chain Breaking up the chain Breaking up the chain Breaking up the chain Every morning Your life away And then you hear Aniversário de Itamaraty Então, quando a Itamaraty Nós lançamos O Jax tinha 3 anos E o José Hildo Tinha 2 Então, uma das pessoas Ele e o Jackson São meus dois filhos Mais caracterizado Identificado Porque eles nasceram Na Itamaraty Com a Itamaraty Esse jovem É formado Em administração De empresas Em gestão empresarial E é pós-graduado Em comunicação E marketing E gestão De pessoas Então, ele é mais preparado 10 vezes do que o pai O pai pode até ter Uma experiência Porque fez ele Mas ele é mais preparado Com o Jackson Para administrar Eu fico muito feliz Mais uma vez Estar aqui com vocês 27 anos Na Itamaraty E para mim É muito gratificante Como o Pinto Agora há pouco falou Eu estou praticamente Há 12 anos Na Itamaraty Na linha de frente Trabalhando diretamente Mas antes Que o meu irmão José Hildo Que assim Deus permitiu Me levou Mas eu já trabalhava No escritório da Itamaraty Já acompanhava Todo esse trabalho Como era todo esse mecanismo Que hoje funciona Na Itamaraty E agora Mais que nunca Me sinto muito mais Ainda preparado Não só com conhecimento técnico Com estudo Mas também com conhecimento De causa Que é isso aqui A vivência com vocês E acima de tudo Com muita humildade Com muita diplomacia E isso aqui é gostoso 27 anos da Itamaraty Muita história E eu só tenho a agradecer A todo o público Que sempre acompanhou A Itamaraty Então aqui ó O Jackson O José Hildo E eu digo o seguinte Eu tenho muito orgulho Se Deus me levar Daqui a pouco Eu deixo Duas pessoas Que eu ensinei Eu eduquei Para ser Acima de tudo Empresários Mas tratar As pessoas Como ser humano Então Jackson E José Hildo Meus herdeiros Com minhas duas filhas Eu sou um homem honrado Se tem alguém feliz Desse reggae Esse alguém sou eu Eu tenho a melhor equipe Do reggae Com esse grupo Que trabalha comigo Mas também Eu tenho uma família Construída Construída Com paz e amor Família Tem que ser No coração E hoje Eu estou criando As netas Porque isso É motivo de orgulho Feliz daqueles Que conseguiu criar os filhos E está criando as netas Pois eu sou feliz Nosso muito obrigado E vamos tocar DJ E vamos tocar DJ A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.